Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drivers, se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, então já metralhe o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos aí do canal como esses aí que eu falei aí que pode ter um risco aí de miniaturas estarem contaminadas aí se você ficar se arriscando a sair para nesse período aí de quarentena que todos estamos juntos aí eu falei sobre o risco de sim haver uma contaminação de miniaturas aí principalmente dessas lojas aí no varejo né então não se arrisque e para isso você vai ficar sem miniaturas nesse período? Não galera, eu venho aqui trazer uma dica muito válida aí pelo meu amigo Daniel e não é só um amigo aí que eu conheço recorrente não pessoal, nesse mundo de miniaturas eu conheço muitas pessoas aí que vale a pena e o meu amigo aí Daniel do canal M Minis Brasil que está sempre aí parceiro nosso aí aliás que está junto aí na hashtag Amigos Hot Wheels ele tem uma loja aí virtual que também estou passando aqui para vocês eles vendem miniaturas inclusive você pode encomendar com ele algumas miniaturas que você não encontra em lojas por exemplo essa Green Light aqui né e o preço é bem vantajoso né nada exploratório né você tem várias minis aí temáticas de outras marcas Hot Wheels antigos aí também né dá uma pesquisada estou passando com vocês aqui olha só que maravilha várias matchbox também algumas miniaturas que ele mostra lá no canal está disponível também para venda olha só miniatura aqui do Eclipse do Brian O'Connor né também está aqui muito bacana então dá uma pesquisada lá galera que todo esse todo esse período que nós estamos juntos passando né não vale muito às vezes se você mora com pessoas de risco né com pessoas que tem podem com você pode contrair o vírus e é acabar passando para grupo de risco não vale a pena correr o risco até passar essa fase então eu estou aí convidando vocês a estarem aí olha só aqui tem um vídeo do do M Minis Brasil ele mostra também as miniaturas então dá uma olhada lá tá galera galera não custa nada acho que ajuda bastante vocês nesse período aí né para não estarem se arriscando aí a contrair um vírus aí de forma desnecessária né então dá uma olhada ele também tem um canal lá o endereço tá aqui também né sem problema nenhum você pode estar lá comprando né sem dificuldade oportunidade alguma e qualquer coisa que entra aqui também no canal do Instagram do Daniel e também pergunta para ele lá você pode pode mandar mensagem aí para ele fala lá que você conhece o Mike do canal driver o Michael né que ele já sabe quem que é né então dá uma olhada acho que vale a pena vocês estarem de conferir um conferir tá ok então bem o like compartilhe se inscreva se você não é inscrito no canal e a senha se você ficou vendo até agora é Daniel né inscreva aí embaixo Daniel né e eu vou preparar aí o programa com a dica para vocês cadastrar em sua coleção que é uma forma aí de vocês aproveitarem esse tempo que vocês estão aí de quarentena para poder aí organizar sua coleção tá ok então a gente se vê até a próxima e aí